Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 Para o nosso último vídeo do ano, é isso mesmo, não sei se vocês estão ouvindo A galera já tá soltando foguete, então não se incomode se isso acontecer durante o vídeo E nesse vídeo vamos falar sobre os novos DMEs Mano, tem bastante coisa de DME pra gente poder trocar aquela ideia E passar dicas pra você ganhar coins com esses DMEs Pra galera que é nova por aqui, está conhecendo o nosso canal agora E deseja receber as melhores dicas pra ganhar coins Aproveita pra se inscrever no nosso canal, ative todas as notificações E se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele like pra fortalecer Porque ajuda demais, já é? Bora lá pro nosso conteúdo, eu não sei nem por onde começar De tanta coisa que é mano, é bastante coisa mesmo Confesso que não estava esperando São 15h18, até atrasei um pouco pra começar a gravar esse vídeo Porque eu imaginei que não teríamos nada decente em termos de conteúdo hoje Uma vez que é aí o último dia do ano E aí, anda preguiçosa Aquela galera que trabalha lá, tá bem vagabundo esse ano, hein? Tá difícil, mano, tá difícil competir com a realidade Bom, vamos começar então, acho que é justo Caralho, errei, foi igual É justo começarmos aqui, ó Pelo DME de... Grandes confrontos Bom, eu errei completamente o DME de grandes confrontos Errei completamente a previsão Assim também como errei completamente a previsão Da seleção da semana Porém, rapaziada, como os meus trades costumam ser mais simples Eu acho que ainda vai dar muito bom Porque eu investi aqui em alguns jogadores da Itália Lá da Liga, da Liga da Itália, da Liga da França Da Bundesliga e também da La Liga Obviamente, o meu maior investimento foi sim na Premier League Uma vez que eu imaginei que poderia vir Acho que é Chelsea e Manchester City Porém, acredito que por causa do Covid Teve uns... Acho que o City, né? Teve muitos jogadores lá infectados E infelizmente os jogos foram adiados Não sei se já foi confirmado que foram adiados Enfim, a tendência é que sim sejam adiados Então esses aí são os grandes confrontos Temos bons filtros pra galera poder utilizar aqui Em termos de fazer coins, tá? Por quê, rapaziada? Tem aquele cara que vai fazer os grandes confrontos Que ele não tem Ele não tem ou o jogador do Sevilha Sevilha não, é do Atlético Atlético e Atlético de Bilbao Não tem o jogador do Barcelona Não tem o jogador do Wolfsburg Não tem o jogador do Borussia Do Olympique de Marseille Do Lins Da Juventus Ou do Milan Então ele vai comprar esse jogador Então é sempre aquele filtro, tá? Zagueiros Zagueiros E aí analisa a nacionalidade A liga, analisa o preço Sempre tentando ganhar Em média de 300 coins ali por trade Não cresce muito o olho Porque nesse FIFA, mano Tá muito difícil você tirar uma margem de lucro absurda No meu caso, eu vou ter uma margem de lucro maior Porque eu comprei lá no domingo Após a premiação do Square Battles, tá? Então falamos aí sobre os grandes confrontos Ó, essa arte aqui tá sensacional Desafio de Ano Novo Tá sensacional Vai te dar ali um pacote eletro de jogadores Então é razoável, tá? Não é aquela coisa tão absurda É um pacote razoável Mas pelo preço, mano Saindo ali na casa dos 10K Um DME por 5K E o outro DME por 4K 9K pra você fazer É relativamente interessante Tá um elenco 75 Um elenco 87 Ó, mais uma vez Quem tem jogadores Ouro não raro Ouro não raro Eu tenho pouco, graças a Deus Deixa eu ver quantos que eu tenho aqui Graças a Deus eu tenho pouco Eu devo ter uns Mais de 100 mil investido nessas cartas Não é isso daqui Eu tô doidão Pelo horário eu acredito que Os que eu botei pra vender ali Já vão começar a sair E eu já vou relistando os outros Porque eu tenho bastante coisas Pra vender E também tenho bastante investimentos Pra fazer Vamos abrir aqui Vamos ver como é que tá Vamos ver se a gente vendeu alguma coisa Então esse desafio de Ano Novo É uma É um bom DME E acredito que vai fazer Com que a gente ganhe Algumas coisas ali Oita Que demora Aí, show de bola rapaziada Vendemos 16 cartas Todas elas Todas elas Ouro não raro Tá, então eu vou Limpar a lista Assim que eu terminar o vídeo E relisto novamente Beleza? Show de bola Esse DMezinho aí Veio pra arregaçar A boca do balão Esse DME aqui Vai te dar um uniforme Mano Tá até bugado aqui É um DME que todo mundo odeia Não tem nem preço Porque a galera não quer fazer Não tem nem preço Dentro do FUTBIN E aí rapaziada Vem os DME Vieram né Os DMEs de liga Qual é o problema Dos DMEs de liga Os pacotes estão muito ruins Fato Porém A galera vai continuar fazendo Então temos WDL Temos aqui Da segunda divisão Da Premier League Da liga inglesa Da Premier League Que é a AFL Championship E temos aqui Da UEFA Champions League Aqui não tem segredo São os times Da Bundesliga E os times Da AFL Championship Dá uma analisada No seu elenco Porque se você tiver Alguma coisa Desses Desses coisas Aqui ó Pode ser que dê bom Pra você Tá Se você tiver cartas Dos times envolvidos Pode ser que dê bom Pra você E aí A EA mandou Também Alguns DMEs Aqui Primeira fase Segunda fase Terceira fase Fase de grupos Aí vem aqui Semifinal E final Tá Esse final Aqui ó Vamos lá Os que tiver Dando pacote De jogadores Pode ser Que seja Interessante Você fazer Tá Acho que todos Estão dando pacote De jogadores Ah não Tem alguns Que é de jogadores E tem alguns Que não São outras coisas A maioria É de jogadores Mas Presta bastante Atenção Porque tem alguns Que não vai valer A pena Então tem que ver Aí se Realmente Compensa Vou fechar aqui Pra eu não me confundir Montaram Um elenco Meio doido Aqui Caralho Viado Nossa As cartas Da UEFA Champions League Vai estourar Mano Vai estourar É Aqui ó Temos essa daqui Né Que vai ser ali ó Vai dar um Mega pacote Um mega pacote Então É bem interessante Nossa Puta Que na merda São Quatro É só que Esse daqui Não é 100% UEFA Champions League Né Esse daqui Tá bem interessante Esse daqui Tá valendo Muito a pena Fazer Ó Jogadores aí Ó Do Volta Dubai E do PSG Tendem a dar Uma boa valorizada Graças a Deus Eu tenho poucos Jogadores Principalmente Do PSG Eu vou lucrar Um cadim Também Com isso daí Tá Cara Bem interessante Esse Esses DMEs Da data De hoje Amanhã No nosso Primeiro Vídeo Do ano No nosso Primeiro Vídeo Do ano Eu pretendo Trazer um Resumo Do nosso Lucro Semanal Rapaziada Coloca nos comentários Que dia Vocês acham Mais interessante Pra que a gente Possa fazer um Resumo Dos nossos Lucros Semanais Dos nossos Trades Semanais Porque A minha Meta É fazer Um Milhão Por Semana Um Milhão Por Semana Eu Tô Terminando De montar O time Agora Tá Eu vou Colocar O Neymar Devo Trazer O Neymar Nesse No Início Da Semana E Depois Vou Trazer O Garrincha E Da Semana Um Dia Da Semana Pra Que Eu Traga O Resumo Dos Nossos Trades E Simultaneamente Os Nossos Lucros Domingo Pela Manhã É Uma Possibilidade Mas É Isso Dê Uma Analisada Com Tá Isso Da Porque Dependendo Agora As 16 Horas Eu Quero Pegar Bastante Carta Do Hermoso Bastante Carta Do Hermoso Deixei Pra Falar No Final Do Vídeo De Propósito Porque Essa Carta Do Hermoso Galera Ela Nossa Vai Só Ver Por Carinha Que Merda Vou Pagar Caro Nela Ela É Uma Carta Que Valoriza Bastante E Também Tem Outro Detalhe Ela Está Cotada Pra Sair No No Evento Headliners Então Se A Carta Do Hermoso Sair No Evento Headliners Cara Ela Vai Valorizar Muito É Uma Aposta Família Vou Tomar Prejuízo Impossível Porque Ontem Eu Vendi Algumas Cartas Do Hermoso Por 3.700 Coins Ele Tava Pra Sair Na Seleção Da Semana Vendi Por 3.700 Coins Como Ele Não Saiu Ela Despencou Então Olha Só Já Tá Em 1.900 Mano Lucro Delicioso Olha só Aqui Aqui O Futibir Pegou 3.200 Mas Eu Vendi Por 3.700 Na Data De Ontem E Deu Um Lucrim Gostoso Peguei Não Muitas Mas Já Foi O Lucrim Que Valeu A Pena E Vou Repetir Agora Apostando Que Ela Vem Nos Headliners Se Continuando A Sua Precificação E Se Você Pegar Por 1.200 E Ela Bater 5.000 Caralho A Gente Estoura A boca Do Balão Rapaziada Vou Ficando Por Aqui Um Feliz Ano Novo Para Você Muito Próspero Cheio De Paz Cheio De Saúde Que É O Que A Gente Precisa Para Darmos Continuidade A Nossa Vida O Resto A Gente Corre Atrás Um Forte Abraço Até O Próximo Ano Até Amanhã Tchau Fui